Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo, seja muito bem-vindo Não se esqueça de deixar joinha que ajuda pra caramba o canal e não custa nada pra você Então já dá um tapa no dedão e ajude a gente com o seu like Também você pode deixar um comentário que ajuda ainda mais Eu respondo todos os comentários, então deixa o comentário aqui com a sua opinião sobre o vídeo E se você estiver gostando dos nossos conteúdos aqui no YouTube, se inscreva no canal que daí meu filho vai ajudar pra caramba Hoje nós vamos fazer um unboxing, um unboxing bem especial que é um produto que eu comprei na Amazon Que é o Smart Plug Wi-Fi da Positivo Que é na verdade uma tomada inteligente, você vai colocar o adaptadorzinho na tomada E aí você consegue controlar o que você controla ali Ele tem algumas coisas bem legais, eu vou ir falando durante o vídeo Mas vamos então ao unboxing Já estou com um poderoso estilete E vamos abrir essa caixa, hoje eu vou fazer nesse ângulo aqui que você está vendo Vamos abrir a caixa Isso aqui é muito legal galera, porque o que acontece? Eu estou refazendo o meu setup aqui porque a gente vai começar a fazer live no roxinho Eu não posso dizer o nome porque o YouTube não gosta muito Link pra você assistir nossas lives de segunda a sexta às 8 da noite aí na descrição É o primeiro link, então vai lá e segue o nosso canal de lives E o que acontece? Eu quero botar uns LEDs aqui Então eu vou usar isso aqui pra dizer assim Alexa, ligue os LEDs Olha que lindo, aqui está Olha que show Esse é o produto Alexa já está respondendo lá atrás Então esse aqui é o Smart Plug Wi-Fi da Positivo Casa Inteligente Então nós vamos abrir, mas antes vamos fazer uma thumbnail aqui E você deve estar se perguntando, Edu, o que faz o tal do Smart Plug Wi-Fi da Positivo Casa Inteligente? Bom, isso aqui é o seguinte galera, como você está vendo aqui Isso aqui é uma tomadinha que você vai colocar na tomada convencional E ele vai deixar a sua tomada Wi-Fi, né, inteligente Então você vai integrar ele na Echo Dot Que é aquela ali atrás, ó, a Echo Dot Que daí você pede pra ela ligar a luz, ligar o quê? Por exemplo, você tem uma luminária na sua casa Aí você diz pra Alexa ligar a luminária E ela vai ligar a luminária Isso é muito interessante Aí você pede pra ela desligar Ela vai desligar Então se você não tem tomadas inteligentes na sua casa O que 99,999% de todos nós não temos, né Temos tomadas convencionais Isso aqui resolve esse problema O meu objetivo com esse Smart Plug aqui É fazer o seguinte galera É conectar ele E botar uns LEDs que eu vou botar na minha mesa Vou botar tudo aqui E aí quando eu for gravar vídeo For fazer minhas lives No meu canal de live que está aqui embaixo Segue lá, segue lá pra dar essa força Live de segunda a sexta às oito da noite Eu quero dizer assim Ligar os LEDs E aí ele vai ligar os LEDs automaticamente Vai ser muito legal Vai dar um efeito muito bacana Para as lives do Edu Beleza? Então vamos ver aqui Outra coisa interessante desse Smart Plug Wi-Fi aqui da Positivo É que ele mostra pra você no aplicativo Em tempo real Qual o seu consumo de luz Então você vai botar, sei lá Vou botar um monitor aqui Vou botar o computador, por exemplo, aqui Em tempo real no aplicativo do seu celular Você consegue saber quanto ele está gastando Por minuto, por hora, por dia E aí você sabe quanto você vai pagar no final do dia Então isso aqui é muito legal De você ter pra saber quando você está consumindo Não sabe se algum produto seu está consumindo muita luz Usa isso que você vai saber em tempo real o seu consumo Então isso é bem legal Ele é bem simples E bem tranquilo de configurar Então aqui já vem o botão Para você ligar ele Você bota em qualquer tomada normal da sua casa E você já fica com Com uma tomada Smart, né? Então eu vou fazer agora a configuração E já volto para mostrar para vocês Como que ficou Galera, vou mostrar para vocês aqui as configurações Então aqui está o meu aplicativo da Positivo Casa Inteligente Aqui está a tomadinha Eu renomeei ela para LEDs Porque eu vou botar os LEDs aqui Então aqui até quando você estiver fora de casa Você consegue ligar e desligar Aqui você consegue ver o consumo Por enquanto não consumiu nada O que é muito legal de poder ver Isso aqui eu não sabia quando eu comprei Eu fiquei sabendo depois que dava para fazer Achei muito interessante Então eu posso tanto ligar por aqui Como desligar pelo aplicativo Como também já vinculei na minha Alexa E foi automático Eu vinculei aqui E já está aqui Plugs, LEDs E aqui também me diz se está ligado ou desligado Então agora vamos fazer um teste aqui Lembrando que a minha Alexa está aqui E eu botei por enquanto Porque não chegou ainda dos correios os LEDs Mas eu botei em testa luminária Só para vocês verem O plugue está ali embaixo Eu ainda não organizei os fios Mas vamos lá galera Alexa, ligar LEDs Tudo bem Alexa, desligar LEDs Galera, que coisa é essa? Então assim, é muito legal isso aqui E a minha ideia é comprar várias tomadas dessas E botar várias coisas Até mesmo as iluminações aqui Que a gente usa para gravar os vídeos Porque daí você pode botar o nome que você quiser Eu botei de LEDs, tá? Porque eu vou botar os LEDs debaixo da mesa Eu vou botar os LEDs atrás ali Porque o meu setup gamer não chegou ainda O meu computador novo não chegou Eu estou usando notebook ali Ainda não estou usando o meu segundo monitor Mas a minha ideia é automatizar Toda a minha parte aqui desse quarto Toda essa parte de onde eu gravo os vídeos, né? A modernidade é hoje Ela chegou galera Olha que interessante E isso aqui não tem um preço absurdo, tá galera? Eu paguei perto dos 100 reais Se eu não me engano eu paguei 95 Alguma coisa assim Então é claro que não custa 20 reais Não é assim super barato Mas eu acredito que vale muito a pena Principalmente se você quer fazer como eu Que é para trabalho, né? Então eu recomendo de verdade O Positivo Casa Inteligente Smart Plug Wi-Fi, tá? Então é isso meus amigos Esse foi o nosso vídeo do Smart Plug Wi-Fi Da Positivo Casa Inteligente Acho que vale super a pena Principalmente se você quiser para trabalho como eu, né? Que estou comprando isso para automatizar aqui Meu ambiente de trabalho E é isso galera Não se esqueça que o link de onde eu comprei Lá na Amazon Está aqui embaixo Chega muito rápido E também não se esqueça Que a gente está começando a fazer lives Então siga o meu canal de lives Está aqui na descrição também Para você clicar e já seguir Beleza? Live de segunda a sexta Às oito da noite Beleza? Um forte abraço Se a gente se vê aqui em breve Tchau Eu sou o Edu Edu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí